R19 eu te tinha como legend, lembra como você era feliz aqui no time mano, lembra, 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 quem é mano, quem é mano, quem é mano Fala galera, R18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha hoje mais uma atualização semanal aqui, atualização de quinta-feira Muita gente falou que não viria nada, que ia ser tudo a mesma coisa, vamos ver se tudo aconteceu como a galera falou, vamos ver Aqui é o Match Day né, os eventos do Match Day aí para a galera que joga, que curte, aí está os horários Não se esqueça de deixar aquele like maroto aí galera, que nos ajuda demais e é sempre muito importante É, uma promoção que dá uma chance de receber olheiros de 5 estrelas como prêmio de partida em andamento Não perca essa oportunidade de conseguir olheiros de elite que ajudam a contratar grandes talentos Observe que isso não garante que você receberá apenas olheiros de 5 estrelas A categoria, a área de especialidade e no nível de olheiro recebido são determinados aleatoriamente Então, essa promoção se aplica apenas a partida que incluem olheiros como prêmios É possível filtrar a lista de jogadores que podem ser contratados e combinar um olheiro Se houver apenas um jogador possível como resultado da combinação de olheiros, sua contratação é garantida O calendário pode mudar ou ser cancelado por conta de problemas imprevistos Como manutenções não planejadas Pelo que eu entendi aqui, nas nossas partidas, né? Depois de partidas ranqueadas sim, ranqueada normal, Copa do Desafio Online Nós sempre ganhamos olheiros, né? 1 estrela, 2 estrela, 3 estrela e 4 estrelas Pelo que eu entendi, parece que vai ser, nessas partidas, você vai poder agora ganhar olheiro de 5 estrelas também Isso é muito legal pra você poder fazer combinação de jogadores bolas pretas Agente Option Campaign Estamos felizes em anunciar que vamos realizar uma promoção de opção do empresário no MyClub Opções do empresário dão um item aleatório de bônus junto com o jogador Dessa vez, será garantido que a opção encontrada pelo empresário seja um preparador especial de experiência Não perca essa chance de obter preparadores e aumentar o nível dos seus jogadores favoritos A quantidade e a qualidade dos preparadores especiais de experiência encontrados é determinada por probabilidade Período do dia 23 ao dia 30 do 4 O calendário pode mudar ou ser cancelado por conta de problemas imprevistos como manutenção não planejada Então aqui parece também que vamos ganhar preparador de experiência depois dos jogos É garantido que a opção encontrada pelo empresário seja preparador Ah não, depois dos jogos não, depois do empresário Você vai contratar um jogador e você vai ganhar um preparador de experiência Entendeu? Você vai fazer um pack open e você vai ganhar um preparador de experiência Pack open, empresários especiais Olheiros não ganha, beleza? Nenhuma alteração da atualização ao vivo à avaliação de condição As condições de todos os jogadores serão alteradas a cada partida entre as seguintes Como todos sabem, por conta do coronavírus O As cortesias dos jogadores aqui A avaliação de cortesia estão todos eles com C Exceto os jogadores Legends que vem com cortesia B Então estamos aqui no menu do MyClub E na caixa de entrada temos um item Vamos ver o que é Moedas MyClub Promoção eFootball League No caso Essa daqui é daquela promoção lá do jogo que teve entre Manchester United e Nantes Que vocês ganhavam as moedas Eu fui no Nantes e ganhei 100 moedas Quem foi no Manchester aí deve ter ganho umas 300 moedas Ou até mais Então ganhamos 100 moedinhas aqui Muito obrigado Konami E vamos aqui para o empresário especial Iconic Moments Roma Sempre aqueles empresários, né? 50% bola prata 30% bola ouro E 20% apenas de bola preta E desses 20% para você conseguir contratar um Iconic Moments Você tem que penar, mano Penar de 20% 4, 3 4 ou 3% É para você tirar Iconic Moments Vou fazer uns packs aqui para vocês Mas antes disso Eu dei uma olhada no site da Konami E olhem só o que eu achei, galera Aqui, rapaziada Estamos aqui no site da Konami, né? Está aqui eFootballPES 2020 Eu não sei se isso será apenas para o PES20 Mobile Ou se será para os consoles e PC também Aqui, ó Iconic Moments Roma Ele vem dizendo, né? Aí aqui, ó 25º aniversário Aí nós temos aqui, ó Vamos realizar um login campaign Em que você pode ganhar 100 moedas de MyClub por dia Até 7 vezes por semana Já que a promoção durará 2 semanas consecutivas Você terá a chance de obter um máximo de 1.400 moedas MyClub Fazendo login todos os dias Então, galera Aqui está dizendo, ó Não perca essa oportunidade de ganhar moedas Que pode ser usada para contratar grandes talentos Período da promoção Do dia 27 do 4 Até o dia 3 do 5 E depois do dia 4 do 5 Até o dia 10 do 5 de 2020 Então, duas semanas Tá vendo, galera? A partir do dia 27 Lembrando que hoje é dia 23 Então, talvez Não sei se isso aqui é só para mobile Mas creio eu Que seja para consoles também É uma ótima promoção aí Para ganharmos até 1.400 moedas O que é que você tem que fazer? Apenas logar no MyClub todo dia Entendeu? Ainda tem mais aqui, ó Jogue uma partida e ganhe um empresário Black Ball Vamos realizar um evento exclusivo O Hockey Challenge Conclua uma partida para ganhar um empresário Black Ball Como recompensas na primeira vez É isso mesmo Você nem precisa vencer a partida para levar um empresário Um desafio perfeito para novatos no PES Veja os detalhes do evento para mais informações Aqui, ó Também No dia 24 Desculpa Do dia 27 do 4 Até o dia 17 do 5, mano Tá vendo? E aqui, ó Ganhe o dobro de moedas No MyClub do Match Day, mano Tá vendo? A galera que joga Match Day aí Ah! Eu ganho 40 moedas no Match Day por dia Então, você vai estar ganhando 80 do período do dia 27 de 2020 27 do 4 de 2020 Até 17 do 5 de 2020 Então, creio eu que A partir do dia 27 Teremos muitas novidades aqui no MyClub, ó Tem mais aqui, ó Festa de preparadores especiais Em breve faremos uma promoção Que vai permitir obter o dobro dos preparadores especiais Em eventos de turnê Também do dia 27 Como vocês podem ver Ó Ganhe o dobro de GP No Hope Challenge Em breve faremos diversas promoções Em que você vai poder ganhar O dobro de GP Como prêmio pela primeira vitória No Hope Challenge Também Do dia 27 do 4 Até o dia 17, galera Tá vendo? Então, creio eu Que a partir do dia 27, né Teremos muitas novidades Aqui no MyClub Então, como vocês puderam ver A partir do dia 27 Teremos muitas coisas boas Aqui no MyClub Então, fiquem ligados, galera Fiquem ligados aí, ó Deixa só o nosso vídeo Tá vendo aí que vamos ganhar 1.400 moedas aí, né, mano Vamos só logar Vamos aqui fazer os packs Pra ver se nós conseguimos Algum ícone Que moments, mano Eu queria muito Esse bate-stuta Esse bate-stuta aqui, mano É... O bate-gol, né, mano Pensou É gol Não precisa nem chutar, mano É só você pensar É gol, mano Pensou em chutar É gol, mano Se tivesse o Cafu também Eu ia gostar muito São os dois Que eu mais quero Pra poder fechar um time Só de Legend Vamos fazer alguns packs aqui, mano Vamos ver se a gente dá a sorte aí, né De conseguir um Iconic Moments Já pensou a maravilha que ia ser? Mas é muito difícil Provavelmente vem bola prata Vamos de lá De cara aí já não é Iconic Moments Jogador da Liga Italiana Bola prata, né Do Roma É quem? É, mano Esse menino joga, hein Molequinha bom Molequinha bom, hein Molequinha bom E... Upa pra caramba também Mas eu não vou ter tempo Pra poder upar ele Porque eu já tenho muito jogador Pra upar, né Primeiro aí foi ele Não demos sorte Aí, ó Preparador especial de experiência Tá vendo? Cada pack que nós fazermos Nós vamos ganhar Preparador de experiência Ora eu vou ganhar mil Ora eu vou ganhar dois mil Ora eu vou ganhar quatro mil de experiência Então, né Vamos lá, mano Vamos lá Podia vir, né, cara Podia vir, bate-gol Cafu Vim, Cafuzinho Nunca te pedi nada, Cafu Nunca te pedi nada, bate-gol Saudade de jogar contigo, bate-gol R19 eu te tinha como legend Lembra? Como você era feliz aqui no time T subscribe cabzone E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto